Olá, filhotes! A gente está aqui hoje no oitavo dia, o dia julgado por muitas pessoas, né? Muitas pessoas dizem, nossa, preto velho fuma? Nossa, ele necessita de fumar? Ele necessita de pitar aquele cigarro de palha ou muitas vezes aquele cachimbo? Filhotes, não é nada disso. A mironga do cigarro de palha, ele quebra aquela fumaça do cigarro de palha, ele quebra as mirongas como feitiço, magia e muitas vezes aquele preto velho que está ali pitando aquele cigarro de palha ele está limpando o território, o terreiro em si e quebrando mirongas como pragas, maldições que infelizmente atua em determinadas pessoas e quando ele vem em terra, ele aproveita para quê? Para quebrar essas mirongas. Por isso que muitas vezes vocês vão estar vendo um preto velho ou fumando um cigarro de palha ou muitas vezes fumando um bom cachimbo. A fumaça do cigarro de palha simboliza quebra de maldições e de obras de feitiçaria. A obra, a fumaça de um bom cachimbo traz a paz, traz a tranquilidade, o passe na verdade, porque ali numa boa pitada de um cachimbo, né? Quando a fumaça começa a subir, significa o quê? O alinhamento dos chakras, a pureza de uma espiritualidade e toda essa mironga feita pela simples fumaça, seja ele de um cachimbo ou de um bom cigarro de palha. E aproveitando também, filhotes, nesse dia 28, eu vou estar ensinando todas as mirongas ali sobre o cachimbo, sobre o cigarro de palha, feito pelos preto velhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora é na hora de nossa morte. Conceda-me, meus bondoso preto velho. Aí vocês pedem a graça. Através desta intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós, daem-me, meus preto velho, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possa cumprir a minha missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvada seja todas as santas, almas benditas. Tenham piedade de nós, assim seja e assim será. Olá, filhote, estou passando para fazer esse grande convite, eu faço grande aí, porque é um grande convite, tamanho de um mundo para vocês, que é esse ritual do dia 28 de maio, aonde eu vou estar realizando, né, o meu aniversário, junto com os agradecimentos desse lindo preto velho, aonde eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ocorreu na minha vida, agradecer pelo caminho que eu vivo, pela sabedoria que hoje estou aqui, e por todo o meu conhecimento espiritual que vem dele. Então, se você tem depressão, tristeza, ou está perdido no meio do caminho, ou precisando de uma renovação financeira, de uma renovação mental, auxílio familiar é o que ele mais atinge, é o núcleo familiar, família, auxílio familiar. Preto velho, ele é luz, ele é caminho, mas Vandinho, ele é um preto velho, ele pode me ajudar financeiramente, ele pode me ajudar na minha empresa, sim, não só por ser um preto velho, ele carrega o que? O conhecimento, a magia, e a força aí, de uma grande evolução espiritual. E ele também sempre diz a mim, a saúde, filha, ela tem que estar completa, não só no financeiro, a saúde espiritual, a saúde amorosa, a saúde familiar, então peça nesse dia 28, uma saúde inteira, por completa na tua vida. Então esse ritual do dia 28, ele é mais do que um ritual pra mim, ele é uma comemoração, uma gratidão, por tudo meu velho, por tudo, por tudo que você me trouxe, e por tudo que hoje os meus filhos são, agradeça esse velho, Pai Benedito de Aruana, a gratidão meu pai, a gratidão por tudo, e nesse dia 28, eu quero mais do que fazer esse ritual, eu quero ensinar as mirongas, que vós me ensinou, e mostrar pra todos esses filhotes, a importância que o senhor tem, e terá, em minha vida eternamente, a minha gratidão. A minha felicidade é mirongueiro, ele é do cadiveiro, a paz é... a minha vida... a minha vida... Obrigado.